Conhecer os diversos tipos de hidrocarbonetos, bem como as diferentes funções orgânicas existentes, é de fundamental importância para o perfeito entendimento da separação das diversas frações que compõem o petróleo, bem como a conversão de frações mais pesadas em frações mais leves. Para você entender melhor, hidrocarbonetos são moléculas que apresentam em sua estrutura apenas átomos de carbono e hidrogênio. Esses compostos, os hidrocarbonetos, são os principais constituintes do petróleo. Vamos então conhecer agora as diversas classes de hidrocarbonetos? São elas. Alcanos, conhecidos na indústria petrolífera como parafinas. Exemplos de compostos das principais classes de hidrocarbonetos são apresentados na tela. Além disso, você conhecerá também várias outras funções orgânicas e os grupos funcionais que as caracterizam. Essas outras funções orgânicas são moléculas que, além dos átomos de carbono e hidrogênio, apresentam em sua estrutura diferentes elementos químicos, como oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro, bromo, iodo e enxofre, entre outros. As principais funções orgânicas conhecidas são Aletos orgânicos, álcoois, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas e amidas. Exemplos das diversas classes de hidrocarbonetos e das demais funções orgânicas são apresentados na tela. Exemplos das diversas classes de hidrocarbonetos e hidrocarbonetos e hidrocarbonetos e hidrocarbonetos e hidrocarbonetos. Exemplos das diversas classes de hidrocarbonetos e hidrocarbonetos e hidrocarbonetos.